Prestando passar por adaptações, os alunos de todo o Brasil iniciaram mais um semestre letivo. E com ele chegando ao fim, depois de uma longa pandemia, nossa reportagem decidiu apurar e descobrir quais foram as dificuldades que eles passaram e como está a satisfação com o novo ensino híbrido. Como é voltar depois da pandemia? É meio... é diferente, né? Essa vibe de fazer prova depois de muito tempo dá um pouco de nervosismo, dá um ataque um pouco à ansiedade da gente. A questão de transporte parece que durante a pandemia diminuiu muito a frota dos ônibus. Então eu moro a 40, 50 minutos daqui. Então às vezes eu pego ônibus muito cheio, às vezes eu consigo vir sentada, mas normalmente fica muito cheio e é muito ruim porque parece que a frota diminuiu e passa um ônibus a cada 15, 20 minutos e isso acaba atrapalhando a logística de chegar aqui no tempo da aula. O sistema semipresencial foi inédito, não só para quem vai ao campus aprender, mas também para ensinar. Os professores entenderam a proposta do ensino semipresencial, entenderam que é algo muito próximo do aluno, ao mesmo tempo que é próximo da flexibilidade do aluno cursar, aquilo que é muito teórico de casa, do trabalho, do caminho de casa para o trabalho, e a parte prática que é essencial para os cursos ser cursada na universidade. Nossa pesquisa alcançou um total de 88 alunos, e dentre eles, apenas 3 não tinham nenhuma matéria presencial, 23 não estão matriculados em matéria online e 25 em nenhuma disciplina virtualizada. Além disso, 73% desses alunos cursaram, pelo menos, duas matérias presenciais neste semestre. O que parecia tão distante durante o período de pandemia foi se tornando real. Em levantamento feito pela nossa reportagem, precisaremos fazer um corte nos dados, já que metade dos alunos que responderam ao formulário estiveram presencialmente antes da pandemia na faculdade. E a outra metade está tendo a oportunidade, pela primeira vez, de conhecer os seus campos. Dos 88 alunos participantes, 45 estão cursando até o quarto período. Os outros 43 já passaram dessa fase. No quesito da estrutura da universidade, 64% dos calouros e 74% dos veteranos aprovaram a organização dos campos em que estudaram neste semestre. A estrutura foi preparada quando a pandemia começou. Quando a gente fechou e teve que virtualizar, e teve aquele período em que nada acontecia, nada acontecia aqui relativo à aula. Mas foram feitos vários reparos no campus, reformas e até mesmo reformas para receberem esse projeto que já existia, que era dos cursos semipresenciais. Por exemplo, hoje eu tive aula 8 da manhã, aí saí às 9, 10. Aí eu fico de 10 até meio dia no laboratório, estudando, usando os programas que na minha casa não teria, condições de usar o Photoshop e tal, por causa da máquina. Então acho que também só teve vontade de ter votado presencial. E quando comparamos a adaptação entre esses dois grupos, é possível reparar que os veteranos com 76% se destacam em relação aos quase 46% dos alunos dos períodos iniciais. Esse é o primeiro semestre que a gente teve esse novo ensino. É possível dizer que foi um sucesso? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Pelo número de alunos, pela qualidade do que os professores entregaram, pela organização institucional, de agendamento de laboratório, de horários que em momento nenhum se cruzaram e de alguma forma eles foram se complementando e permitiram que os alunos tivessem uma boa experiência, por professores de qualidade que puderam ter esse contato presencial com os alunos. Então esse período foi um sucesso e tenho certeza que continuará sendo. Como foi pra você esse primeiro semestre de ensino híbrido? Então assim, eu prefiro presencial, porque como as relações, eu tô vendo que tipo, em relação com as pessoas, a gente tá me fazendo muito bem, porque antes em casa não tinha isso. Não, valeu a pena. Foi um dos melhores, provavelmente pela volta das aulas presenciais, né? A gente teve experiência em estúdio, laboratórios, enfim. Eu acho que foi um dos melhores semestres que eu já tive. Cheguei na metade do curso agora, então posso falar que tá sendo bem legal. O ensino semipresencial se mantém, ele é uma coisa que veio pra ficar, não só aqui, ele veio pra ficar no mundo inteiro. E eu tenho certeza que semestre que vem será com muito mais sucesso, muito mais alunos. E agora que a gente já passou por essa primeira experiência que foi muito exitosa, o próximo semestre vai ser melhor ainda, eu tenho certeza disso.